bom dia nego do gol tudo bem o negro estou aqui num parquinho chamado celso daniel em santo andré eu vou filmar um pouquinho aqui pra você aqui do parquinho esse parquinho aqui é onde o pessoal faz atividade física o pessoal vem de manhã aqui passear e fazer caminhada eu vou filmar um pouquinho pra você aqui tá bom barco celso daniel santo andré a imagem fica um pouco tremendo que eu vou tá andando beleza que tá querendo chover já vou entrar na estação tá bom vou começar a andar ó aqui esse corredor aqui o pessoal faz caminhada eles se enfeitaram aqui pro natal não tirou ainda as luzinha entendeu ó que é bem gostoso ó bastante mato ó bastante árvores tá eu vou tá andando aqui tá bom aqui ó como já falei é no parquinho aqui também ó tem banheiro para o pessoal tá usando tem banheiro feminino banheiro masculino tem quadro de futebol tem tem área de fazer ginásticas tem aqui uns lagos aqui e também bastante peixe também no lago bastante peixe vou tá chegando no lago que eu vou te mostrar tá bom é isso aí eu não sei se você não você filma direitinho só para você tem um pouquinho aqui aqui um dos parques aqui em santo andré são vários parques vários parques mesmo isso aqui é é um é tem maior do que esse ainda esse aqui é bem gigantão bem grande mas tem maior ainda aqui é logo de manhã aqui ó você pode ver o pessoal já tá fazendo ginástica caminhada entendeu só um pouquinho aqui para te mostrar o pessoal fazendo caminhada fazendo ginástica esse lago aqui ó eu vou te mostrar esse lago aqui ó é cheio de bicho só que o pessoal não pesca entendeu é proibido é pescar aqui tá aqui tá aqui